O grande incêndio de Limburg. Um incêndio que teve a cidade ardendo 7 dias consecutivos. Imagina uma semana inteira ardendo a cidade sem parar. Você vai num lugar pagar uma multa e você não gostou, você simplesmente cuspiu no chão. É uma lei que é proibido você cuspir no chão, porque isso significa que você não gosta de algo ou que você não está de acordo. Mas ele falou que se alguma polícia passar e ver você cuspindo no chão, ele pode te aplicar uma multa de 70 libras. 70 libras por cuspir no chão. Olha, cemitério. Olha, estareis pensando na metade. Há sitios para os peternos de Limburgo que não são um cemeterio, verdade? Mas é bem bonito que este é. Olha, este é o cemeterio de Clay Strayer. É um dos seis cemeterios históricos que há aqui em Limburgo. Tem que ser um cemeterio histórico que aqui já não entenda. Os estão encerrados e sigam. Os enterramentos se fazem em cemeterios de las afuera. Isto que é o que é? Hoje em dia é um parque. Aqui é onde vêm os papás e as mamás a passear os filhos, a passar os perros, a tumbar-se no seu peito, no seu peito, a comer pulpo para o de arroz. A comer pulpo para o de arroz. Também, este é o cemeterio famoso para la fan de Harry Potter. Aqui é o cemeterio de Abril a Rowling para respirar um pouco. E também para acasar as suas calles. Aqui é o momento, dámos cinco ou seis voltas ao cemeterio. Quando a criança estava cansada, se ia na cafeteria, a criança fica dormida, e a Rowling vai morrer todo o leito. Isso aqui também vai sacar ela muitos dos nomes para seus personagens. exatamente de las lápidas, se ia passeando no homem que não usava a la costava, e para ele. De hecho, por exemplo, aqui temos enterrado a uma tal Muddy, temos enterrado a um tal McGonagall, e temos enterrado a um tal Thomas Ribé. E, por isso, não é paz, o senhor tem o negócio, não é? Aquele que não deve ser nombrado. Mr.V, o temos! Vocês viram aquela gradinha que eu mostrei para vocês ali? Então, ali está enterrado esse tal de Mackenzie, que torturou várias pessoas, vários irlandeses aqui, e ele foi enterrado lá. E, antes era aberto, você podia entrar, mas agora eles fecharam, porque um dia entrou um Mandingo ali, dormia ali, ele acabou caindo lá dentro da cripta e falecendo. Então, eles fecharam, e eles colocaram aquela gradinha pequenininha para as pessoas parar de jogar coisa, que eles jogavam sujeira, porque, claro, uma pessoa que torturou vários irlandeses, não é uma pessoa muito bem vista aqui, né? Então, eles acabaram por fechar tudo ali bem fechadinho, para ninguém jogar mais nada lá dentro. Os companheiros policiais, um pouco apenados, que venham sempre solos, eles vieram regalando um perro policial. Os caras delotaques. Eles traem florecitas, eles traem pinzas pintadas, eles traem hueses cintas, eles traem foguetes, eles traem homenagens, hoje em dia, a este animal. Por isso, eu vou sacar os para fora, e vocês começam a mostrar a estatua original do Espírito do Bolí, das delotaques, os tiram um ano, depois da sua morte, e a casa do Antioque. Uma estatua que eu vou ensinar, por a qual o ayuntamento, todos os anos nos manda uma carta à la piscina dizendo o mesmo. Dizem os visitantes que não toquem as narizes ao pé. Que bonita! E aqui ele ganhou uma estatua de cidadão, cidadão escocês. Vamos ver a estatua real do cachorrinho. Vocês veem esse moquinho negro, que o lado de vocês, aqui não vai poder falar. na corona, aqui na corona, na corona, essa é a estatua original do perrito Bobby. Vou explicar para vocês a história. Vou tocar, porque é impossível, disseram para não tocar, porque... Aqui é o seguinte, esse cachorrinho, ele foi dado para um policial, aqui da Escócia, e o que aconteceu foi que, dois anos depois que eles deram esse cachorrinho, esse cachorrinho era um cachorrinho policial. Dois anos depois que deram o cachorrinho para ele, ele ficou doente e acabou falecendo. E o que eles fizeram com o cachorrinho policial? Eles simplesmente pegaram o cachorrinho policial e levaram para a comissaria de polícia aqui na dia de um ano. Mas o cachorrinho, sempre que ele tinha a oportunidade, ele fugia. Fugia e ia para o túmulo do seu dono, que está ali no cemitério que a gente viu, que eu acabei de mostrar para vocês. E a estátua dele também está lá. Aquela estátua não é a original. A estátua original é essa que está aí fora. E eles fizeram a estátua em 2021 para ele, aquela que está lá no cemitério. Esse cachorrinho, ele sempre fugia da comissaria e ia lá para o túmulo do dono dele. E o que aconteceu? Sempre ele fugia para o mesmo lugar e ficava lá deitadinho em cima do túmulo dele. Aí a polícia me falou, já que ele fica aqui de boa, vamos deixar ele aqui. Deixaram o cachorrinho lá e o que aconteceu? A população começou a cuidar dele. A população ia lá, levava cobertinho no frio, levava a casinha para ele, levava comida, levava brinquedo. E esse cachorrinho, ele viveu mais 14 anos depois que o dono dele faleceu. Ele viveu até 16 anos. Quando o cachorrinho faleceu, foi uma comoção gigante na cidade, porque todo mundo sabia da história do cachorrinho e gostava do cachorrinho. O cachorrinho morreu. E agora? Onde a gente interna? Isso em 1857, se não me engano. O cachorrinho que faz com o cachorrinho que morreu. Agora ferrou, né? Não tem, não tinha direito. Hoje em dia os animais têm direito, mas em 1857 nem as mulheres votavam. Então, como se fosse o representante da prefeitura aqui, foi dar para ele um título de cidadão escocês. Então, se o cachorrinho estivesse vivo, o cachorrinho praticamente ia ter direito de voto, que as mulheres não tinham. Então as mulheres não tinham esse direito e o cachorrinho ia conseguir. Aí, com o direito de voto, eles conseguiram enterrar o cachorrinho, enterraram ele na porta do cemitério, e depois de enterrado eles fizeram as estátuas de homenagem. Muito interessante a história. Agora a gente terminou o tour guiado. Vamos comer, ver se a gente acha algum lugar para comer agora. E 3h30 a gente tem o tour no castelo. Se eu não me engano é aquele castelo lá. Tem o tour guiado. Esse tour guiado é em espanhol também, só que você tem que ter um fone de ouvido para ir clicando no fone, sabe? A gente já está começando a chover. Olha que loucura. Vamos ver onde a gente vai comer. Jogamos pela capa, hein? Está muito bom. Hambúrguer simplão, mas muito bom. O hambúrguer em si tem um sabor muito bom. A batata é muito boa também. E o tempo aqui que é uma loucura, né? Tipo, uma hora dá sol, uma hora chove, uma hora dá frio, uma hora venta. Só falta nevar. E os carros, né? Volante ao lado contrário, olha só. Não acostuma. Terminado de comer aqui e seguiu o tour. Vamos entrar. Vamos entrar. no castelo. Eu vi aqui, olha. Tem em português do Brasil. Melhor que o português de Portugal. Olha só que louco. olha que lindo. Cara, que bonito que é isso aqui. Olha o brasão ali, que legal. Olha isso Olha Quando estava em guerra, certo? Essa daqui é a residência Oficial Do exército Aqui fica tipo o general O alto comando do exército Escocese fica aqui Eles se reúrem aqui, eles almoçam aqui Dentro da fortaleza, dentro do castelo E em 1760 Eles começaram a fazer O mapa Porque é muito difícil aqui Era na época, né? Se localizar e tudo isso Em caso de guerra, eles saberem Qual que é a melhor posição Pra eles se defenderem do inimigo Em 1760 eles começaram a sair no verão Nessa época mais ou menos Pra ir por todo o país E mapear, e eles voltavam no início do inverno Pra cá Passavam todas as informações Pros generais e tal E montavam os mapas Caso alguém tentasse Entrar em guerra Ou invadir a Escócia Eles sabiam mais ou menos Onde eles tinham que esperar Essas pessoas Pra ter uma vantagem sobre elas Muito bom, cara Ouvir a história E saber o que representa Cada monumento Mas nem bem Ouvir a história Agora Ou uma luz Ou uma luz Ou uma luz A luz Ou uma 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 luz Amém. O que é? Olha essa pintura aqui, cara. A pintura de 1860. Ele tem um negócio com o franqueiro também. Escutou? Olha só que louco, sabe que bancada aqui? Essa aqui bancada que eles fizeram pro evento que tem em agosto, se não me engano. Ou fevereiro, agosto. E aí tem um festival aqui e eles fizeram a aqui bancada aí. Já terminamos de ver o castelo. Não gravei muito porque você tem que ir com o aparelhinho no vídeo, né? Prestar atenção no que ele fala pra entender e tal. Então eu preferi aproveitar e curtir o momento do que gravar. É, tinha lugar ali que a gente viu bastante coisa interessante. Tinha uma ermita de 1026. 1026. Tem mil anos, quase, a ermita da Mary. Que é a... Mary que é a primeira e única santa considerada aqui no espaço. não existe outro santo que os escoceses creem. Que é uma mãe. Isso é um rei aqui da Escócia. A gente viu também as joias da coroa. Uma coroa 100% autêntica. A cada quatro anos eles tinham as joias da coroa do castelo. E eles levam pra... Quando é feita as eleições, a cada quatro anos aqui. Uma espada também a gente viu. A gente viu muita coisa das guerras, né? Dos Highlanders e tudo isso. O canhão. O canhão que é o Meg. Que é o maior canhão já construído na época. Foi 1780. Ou 1880. Eles construíram um canhão que pesa 6 toneladas, cara. 6 toneladas. Tem meio metro de diâmetro. E agora a gente tá indo pra um bairro. Porque já ficou o tour guiado da manhã. O tour agora de tarde. A gente já finalizou. Agora a gente tem amanhã um museu. Amanhã a gente vai pro museu. E agora a gente tá indo pra um bairro ali. Dizem que é um bairro bem legal, mas não tem nada. Então a gente vai descer agora que são 6 horas da tarde. Então como aqui fecha cedo. E tem todo esse horário diferente da Espanha. E ainda mais agora. Mas por essa tarde. Mas as coisas continuam. Estão enchendo no mesmo horário de centro. A gente vai lá ver o bairro. Depois a gente volta. Come e vai pro hotel. Porque de noite não tem muito o que fazer. Ainda mais com o adolescente. Não dá pra ir pra um pub nem nada. Mas o castelo aqui, cara. Simplesmente fenomenal. Porque tem uma história com raça. Imagina. Tem uma ermita de mil anos. Cara, vocês tem noção do que é mil anos? Mil anos. Em 1500, 1550. Eles já estavam aqui muito avançados. E... De... 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 De política. E o Brasil tava sendo suberto. Mas tipo, o Brasil é muito jovem, cara. É um país muito jovem. Então... Ainda tem muita coisa que aprender ainda. Aqui tem muita história. Eles conservam muita história do país. Eles honram muito. Mesmo que a pessoa, às vezes, não tenha feito 100%. Dedicado 100% da sua vida a fazer coisas boas. Eles ainda preservam essa história. Porque essa história ainda serviu pro país crescer. Pra aí chegar onde tá. Teve pessoas que fizeram coisas boas e coisas más. E, mesmo assim, eles ainda preservam essa história. E isso é muito... Eu acho muito... Muito adulto, né? Da parte deles preservarem a história de alguém que, em teoria, não fez 100% coisas boas, né? Mas é isso aí. Vamos descer lá. Ver qual que é o do bairro. E eu não sei onde a gente vai comer hoje. Provavelmente algum hambúrguer. Andando, né? Tudo andandinho. Essa é a parte boa daqui. Que é a... Todo... Todo... Todo o interessante da cidade tá perto. Então você pode ir andando. Calçado confortável. E já era. Aí eu pergunto pra vocês. Tem como não pensar... Que você tá num filme? Olha isso, cara. Olha esse castelo ali, ó. Não tem como você ver isso aqui e falar, nossa... Como assim? Eu não tô num filme. Olha isso. Olha esse parque. Que coisa mais linda. Aqui, ó. Centro comercial, ó. Ali foi a igreja que a gente fez o tour de manhã. A gente fez todos os... Os... O castelo também tá pra cá, se eu não me engano. Aqui as linhas de trem, ó. Cara, mas é muito bonito mesmo aqui. Você olha assim, ó. Olha que imagem. Que... Uh! A gente fez um filme, ó... Tchau... E aí Vocês! Tchau!